Alô galera do YouTube, bem-vindo ao meu canal e se inscreva, Washington YouTuber e seja bem-vindo. E hoje vamos falar do mercado do futebol, a mais nova contratação do futebol, Bruno. Ele acaba de fechar com Boa Esporte de Minas Gerais e vamos nessa que está a boa beça. E o ato jogando no futebol, a primeira bola do futebol, o ato jogando no futebol, a bola bateu ali no Álvaro. Jefferson entrou, olha lá como bateu na mão no Álvaro. As dois jogadores do Flamengo na mesma posição, passou pelo primeiro, mas não passou pelo Álvaro. Tinha que ser pena, porque ela passa pelo índio e não passa pelo Álvaro. Dois comportaram no futebol, o árbitro vai autorizar, o dobocor viu, lá vai ele, bateu, Bruno de novo! A meia altura, essa vez, Bruno pega para o título do Flamengo. Bruno, uma defesa sensacional e é pênalti! Pênalti a favor do Botafogo! Lúcio Flávio, o Botafogo pode empatar, Lúcio Flávio, Bruno! Defendeu o goleiro do Flamengo, acertou o campo! Lúcio Flávio, o Botafogo! Não tento acertar o futebol. Explicando o leito. Música Lúcio Flávio, o Botafogo! Lúcio Flávio, o Botafogo! Lúcio Flávio, a Fικotovio! Lúcio Flávio, o Botafogo! Transcrição e Legendas Pedro Negri